Beleza, beleza meu amigo Wesley, meu brother, meu irmão, meu camarada, tudo certo meu rei? Vamos para o segundo vídeo aí, obrigado por efetuar a compra do nosso projeto lá no Mercado Livre Hoje a gente está com 115 produtos diferentes um do outro E esse ano aí vai ser top, vamos bombar aí Beleza? Na época eu fabricava caixas de sono, eu tinha 1500 modelos, um diferente do outro Então vamos rumo aos mil produtos aí, se Deus quiser Então bora lá, vamos lá O que o Wesley vai usar aqui? Essa é a segunda parte da Bob Esponja gigante dele, ele vai usar 9 falantes de 12 polegadas E 16 alto-falantes de 69 da Pioneer Isso é uma joia rara essas 69 aqui, coisa linda Eu não lembro o modelo aí, mas eu sei que é top, as das antigas é muito, muito, muito top E aqui vai dois super twitter e aqui vai um player Eu só não sei se vai caber um dois dinho, infelizmente eu acho que um dois dinho não vai caber E assim, tem que tomar muito cuidado Wesley, porque essa caixa está justíssima Ela está muito pequenininha Então na hora que tu for fazer os desenhos aqui das 69 Tu tem que fazer com muita calma, colocar elas ali para ver se elas cabem de verdade Porque aqui é coisa de milímetros uma da outra E sem tela, como tu me falou que tu ia usar Então são duas caixas cada câmera Não tem problema nenhum, pode colocar e tocar De preferência elas vão tocar tudo, as duas, cada duas em um canal Então quer dizer que elas tocam igual Aqui se tu quiser Não, esquece, deixa eu falar Eu ia falar um negócio, mas não fez sentido Vamos lá Meu nome é Rodrigo Marcelino Falo da Pelego Box Projetos 3D A gente é de Agronômica Santa Catarina Região Sul aí do Brasil Quem quiser comprar um projeto com a gente A gente está lá no Mercado Livre É só digitar lá Pelego Box Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem um link pro meu Whatsapp Tem um link pro Instagram E tem um link que leva pra dentro do Mercado Livre Quem quiser me chamar no Whats aí E receber uma amostra grátis do nosso PDF É só salvar aí 479-8873-5742 Beleza galera? Quem quiser tirar dúvidas sobre o nosso projeto Tem gente fazendo outras perguntas, nada a ver aí Eu peço até desculpa e desconsidero A gente está aí pra trabalhar Então a gente procura clientes que querem um projeto de verdade Uma coisa diferenciada E uma coisa feita sob medida, sob encomenda Onde o cliente passa as informações E a gente vai ali e fabrica aí o projeto Produz, executa Conforme a necessidade do cliente Tudo feito conforme o cliente pede Aqui eu vou dando sugestões Vou conversando com o cliente Analisando as medidas Dando uma dica E vamos chegando a um denominador comum Então o cliente sempre tem voz ativa aí no nosso trabalho Se ele quer um duto do lado Se ele quer rebaixo É o cliente que decide Claro, tem coisa aí que eu dou uma sugestão Pra não fazer coisa errada Porque eu tenho 23 anos de experiência Na linha de som automotivo, som profissional Caixas acústicas Instalação de som Vendedor de som E aí vai longe Beleza então? Vamos lá Wesley Vamos desmanchar essa caixa Acho que ela tem uma ordem de montagem Tá lá no PDF Acho que deu 14 páginas coloridas Cada página a gente especifica uma peça Então é bem facinho de montar Bem facinho de cortar Só tem que seguir o PDF Eu recomendo imprimir esse PDF Grampear ele E levar junto lá na marcenaria Daí fica super fácil, tá? Porque às vezes olhar no celular é meio embaçado, tá? Tem que dar zoom, o cara se perde Então Tu vai gastar aí, sei lá 5 reais, 10 reais Mas isso aí Vale a pena, tá? Porque tu tem um negócio em mãos ali Que tu pode ir conferindo E ir ajustando, tá? Então vamos lá Aqui são as primeiras peças Essa pecinha aqui Ela não podia estar aqui, né? Deixa eu apagar ela Beleza Então vamos lá Aqui estão as laterais Eu recomendo, né? Sempre recomendo São 130 vídeos que a gente tem aí no YouTube Eu sempre recomendo fazer esses desenhos aqui, tá? Essas linhas Esse aqui é o mapa da mina É o mapa da tua caixa É aqui que tu consegue fabricar É montar ela, tá? Aqui a marcação do duto Marcação da frente Divisória Tampa traseira E as duas divisórias Horizontal As duas divisórias do centro da caixa Então se tu tem isso aqui Riscado Que nem tá aqui, ó É só chegar e engatar as peças do lado Não tem como dar errado Faz dentro e faz fora, tá? Eu sempre recomendo fazer dentro e fora Bem riscadinho Bem alinhadinho Bem esquadrejado, cara Bem Igualzinho Tá lá no PDF, tá? Então vamos lá A primeira peça que eu recomendo colocar São essas duas aqui, ó São duas laterais Ah, divisórias horizontais Tá? Tu coloca elas por primeiro Por quê? Porque daí tu consegue parafusar com facilidade As outras peças, tá? Aqui tu passa cola branca, né? Sempre bastante cola branca Faz um furinho cabroca 3mm E mete os parafusos Philips 3,5x40 da marca Cisner Que é um parafuso que não quebra, tá? Beleza? Colocou eles aí Agora vem essa grande aqui Essa parte de baixo Que é a divisória do sub, tá? Então tu vai colocá-la aí Ó, pode ver que ela tem uma marcação, né? Tu vai colocar Ajustar aqui pela parte de trás Mete os parafusos Aqui por fora Aqui tu também faz marcações Que são as linhas Linhas guias aí Que tem os teus parafusos, tá? Beleza Agora qual que é a próxima peça? Vem essas divisórias pequenas Que é as divisórias das 6,9 Então como é que tu vai colocá-las? Coloca aqui Parafusa Pode ver que tinha linhas ali Marcando A divisão Vai colocando Parafusando Aqui tem que colocar os parafusos Em diagonal Que nem eu falei Coloca 1 pela esquerda 2 pela direita Tá? E vai ajustando aí Essa aqui também Beleza Talvez essas duas aqui Tu vai colocar Quando tu tiver a superior, né? Sempre usa cola branca Mesmo que é uma 6,9 Ah, mas é só um falantinho De 5, de 6 Não interessa Usa cola com farelo Para fixar Não vibrar Não vazar É a lei Da caixa de som Tá, galera? Tem que capixar Tem que levar a sério Isso aqui é uma coisa Que vocês estão gastando dinheiro Com madeira Com projeto Com equipamento de som Então, essa é a hora De capixar Depois na instalação também Depois na regulagem também Mas essa é a hora Que tem que mais capixar Agora eu colocaria A parte de trás Tá, por quê? Porque tu consegue Virar aqui, ó Colocar os parafusos Por baixo Vim, colocar os parafusos Por fora, né? Tá? Aqui tu consegue Parafusar todas as peças, tá? Então fica fácil De parafusar Então por isso Que eu coloquei agora Passa cola branca, né? Muita cola branca Tá? E aqui já dá pra tu Aliás, vamos botar Primeiro de cima Colocou a parte superior Ajusta aqui pela frente, né? Aqui atrás ficou O rebaixo aí Para os periféricos Dá para parafusar Todos eles aqui, né? Agora tu pode Meter uma cola com farelo Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura aí num pote Pega um pincel E começa a espalhar Aqui por dentro, tá? Vai espalhando Todas as partezinhas aqui Passa cola com farelo Bem grosso Caixa de som É que nem caixa d'água Não pode ter vazamento Ainda mais que aqui É selada, tá? A câmera das 6.9 aqui A gente deixou selada Então tem que levar Muito a sério A próxima peça É aqui a frente, ó Eu vou tirar ela fora Para você ver Que ela tem o mesmo Detalhezinho da outra, tá? Tem esses biquinhos aqui embaixo Que tu pode Desconsiderar eles E fazer depois Ou tu pode cortar inteira Que nem está lá no PDF Corta inteira E vem aqui fazer A abertura do duto, tá? Isso aí tu vai decidir Lá na hora Eu acho que dá Para cortar Essa peça grande Depois fazer Esses taruguinhos Aqui, tá? Mas ficava ruim Para mim explicar Isso lá no PDF Então Tu pode medir Daqui até aqui Lá no PDF Tem, tá? Aí tu pode cortar E depois faz Esses dois Dois taruguinhos Quadrados aqui Ou pode deixar sem Também Vai dar estética E aí tu faz Essas furações Aqui antes, tá? Tem que ser feito Os furos antes Porque depois Que tu colocar ali Tu não consegue mais Virar tico-tico Não vai mais dar a volta E eu recomendo Tu fazer tudo alinhadinho Tá vendo aqui Tá tudo Linha reta Linha reta Tá tudo bem Alinhado Tá? Depois que tu fez isso Passa a cola aqui, né? Passa a cola Nas peças Onde ela vai encostar Aqui na lateral também Passa a cola Muita cola Tudo com cola E aí coloca ela lá dentro Beleza Colocou ela aqui dentro Agora tem que entrar Aqui nas minhas nove E passar a parte de trás Dela aqui Que não foi passado, tá? Então tem que entrar aqui Com a cabeça Pegar o pincel E imaginar Que tá passando cola em tudo, tá? Não deixar nada fora Tá? E vai passando Vai passando Vai selando E a próxima peça Opa O que que deu aí? Próxima peça É os dutos Os dutos Tu vai colocar aqui Vai ter que botar Os parafusinhos Em diagonal Tá? E o parafusinho Aqui na frente também Cuidado Pra não rachar Esse MDF Faz um furinho Que a broca 3mm Tá? Beleza Agora qual que é a última peça? É a tampa traseira A tampa traseira Tu vai colocar por dentro Tá? E aí vai parafusar Aqui por cima Vai parafusar aqui Pelo ladinho Vai parafusar aqui Na parte de baixo E é isso aí Tu entra aqui dentro Agora Cola com o farelo Né? Pega aí E enche Fecha bem Fecha bem A caixa Tá? Aqui dentro No duplo Também pode passar Passa bem aqui Para vedar bem E é isso aí Tá pronta A tua caixinha Aí eu fiz Uma trava Conforme eu tinha Combinado Deixa eu ver Se apareceu a trava Aqui Não tá aparecendo Que eu tenho que ligar Aqui Ó Essa peça aqui Vai encaixar Na parte de cima Da caixa Então tu vai chegar E colocar ela em cima E ela vai ficar paradinha E não vai se mexer Conforme o grave Tocar Ela não tripida E não cai Tá? Então bem tranquilo O que tu vai fazer aqui Aqui tem nove e meio Se eu não me engano E lá tinha dez Eu deixei uma folga Porque na hora de encaixar Fica difícil, né? Então tá bem esquadrejado Vai colocar uns Bastante cola E bastante parafuso Tá? Porque isso aqui vai vibrar Então Cola com parafuso Aí Tá pronta a tua caixa Essa aqui vai em cima Da outra Da outra caixa Que a gente fez antes Beleza Wesley? Muito obrigado Então Quem quiser comprar Um projeto com a gente A gente tá lá no Mercado Livre É só digitar lá Pelégo Box A gente tem 115 produtos Hoje é dia 28 de março De 2023 Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem um link Para o meu Whatsapp Tem um link Para o Instagram E tem um link Que leva para dentro Do Mercado Livre Quem quiser tirar uma dúvida Tem o meu Whatsapp No rodapé 479-8873-5742 Beleza então? Aquele abraço Valeu